Carlos, seja muito bem-vindo! Gostei demais! Vem pra cá, menino! Menino, você deixou tudo prontinho, olha aí! Isso aqui é coisa de chefe, negócio de deixar a mise en place toda pronta, mas de nutre também, né? De nutre também, né? A gente precisa entender, organizar pra ficar mais fácil pra fazer as coisas, né? Ficar didático pro pessoal de casa entender como é que funciona, onde vai colocar cada coisa, né? E olha, hoje eu já brinquei, tomei a liberdade de brincar com o Carlos. Carlos, chega mais pra cá, Carlos, isso! Porque aí, eu falei pro Carlos assim, Carlos, eu não me lembro se você é o primeiro, se não é o primeiro, é o segundo, porque a gente sempre vê nutricionistas, mas o Carlos é nutricionisto, né? Acabei de inventar esse termo! E é mais difícil achar, né? É pouco comum, agora já tá mais amplo, né? Mas no início ali da carreira, ali há uns 5, 6 anos atrás, era muito, muito difícil. A classe era majoritariamente mulher? Mulher, agora já mesclou um pouco mais, né? Pra dar um pouco de democracia. Eu acho muito legal! Pra ter uma visão diferente, né? E o que te fez se apaixonar pela nutrição? É, eu acho que a questão de saúde, né? Entender que o alimento, ele pode ajudar muito nessa questão de longevidade, saúde, e eu sempre pratiquei muita atividade física, então isso tá muito atrelado também à alimentação saudável, né? Tá totalmente ligado. Então aos poucos eu fui me aproximando, entendendo, estudando por conta, até que eu resolvi fazer a faculdade, estudar, fazer pós-graduação na área, né? E me aprofundar aí de fato e ajudar outras pessoas. Isso é muito legal, porque a nutrição é justamente isso, ajudar as pessoas a ter um pouco mais de saúde através dos alimentos. A Hipócrates lá atrás fala isso, né? Sim, sim. Eu tenho uma história bem interessante, porque eu trabalhei na indústria de alimentos, como químico, né? E aí eu desenvolvi alimentos e eu entendi e falo, legal, a gente tá desenvolvendo coisas pra dar paladar, pra ter mais validade, mas agora eu preciso mostrar pras pessoas o que que... Qual que é o ideal ali pra se ter uma saúde também, né? Não só ficar focado nessa parte. Cara, olha, vou te dar os parabéns. Gente, olha o cuidado dele com a nossa saúde. Porque como químico da indústria dos alimentos, ele fazia X, mas ele sabia que ele tinha potencial, conhecimento e queria fazer um pouco mais. É por isso que esse bolo está aqui hoje. Porque é um bolo funcional, é um bolo saudável, é um bolo de frutas, é um bolo que vai trazer pra você muito mais saúde. Então, independente se você falar, ah, integral eu não gosto, tem fruta eu não gosto, para com isso. Vamos pensar em saúde? Sim. Sabe o que é interessante aqui, que eu gosto até de explicar pras pessoas? Qual que é a diferença de um bolo funcional, igual esse que a gente vai fazer hoje, pra um bolo comum, um bolo de fubá, por exemplo. Não tem problema com o meu bolo de fubá. Você está lá, a avó fez, o dia das vós e tal, não tem problema. Só que é legal você incrementar na tua alimentação, adicionar, intercalar alimentos que vão trazer nutrientes também. Por quê? Um bolo de fubá, por exemplo, um bolo simples, ele tem ali uma carga de calorias, de carboidrato, que é interessante inclusive pra prática de atividade física. A gente está falando da abertura dos jogos e tal, né? É interessante, a gente precisa de energia pra fazer atividade física. Porém, a gente fala que é uma caloria mais vazia. Essa caloria não traz nutriente junto. Aqui não, a gente tem as calorias pra proporcionar essa energia pra execução da atividade física, só que junto com essas calorias, Rita, a gente tem muito nutriente. Fibra, antioxidante, anti-inflamatório. Essa receita não tem glúten, não tem lactose, não tem açúcar. Então, assim, é bem democrática, é pra todo mundo, é saborosa. Então, assim, tem tudo de bom aqui. Então, essa é a visão. Ah, é isso que você falou. Ah, mas é integral, se coisas é fit, né? Tem gente que nem experimentou e já tá reclamando. Nossa, mas é integral. Tem monte de gente que faz isso. Então, assim, aqui você tem que pensar que tem uma gama de nutrientes que vão melhorar teu intestino, que vão melhorar teu sistema imunológico, pra pessoa que pratica atividade física, vai melhorar a recuperação muscular. Então, assim, é algo extremamente importante. Pra mulher, né, que tem esse apelo maior pra estética, cabelo, unha, pele, você depende de nutriente, vitaminas, minerais. E num alimento convencional, mais simples, você não tem isso. Então, é legal intercalar, né, esse tipo de alimento. Então, vamos falar o que nós temos aqui, pra o pessoal entender. O que você separou aqui pra nós colocarmos nesse bolo? Isso, basicamente, ovos, quatro ovos, ameixa seca sem caroço, tá? Uva passa, ela já tá, eu trouxe meio que pré-triturada, porque ela tem uma dificuldade ali na hora de bater a massa, mas é isso. Aqui a gente tem a farinha de amêndoa, que substituiria a farinha de trigo, mas pode usar farinha de trigo também. Ah, tem em casa, não tem intolerância, beleza. Mesma proporção, meia xícara. Aveia, aveia comum. Uma banana nanica bem madura, que isso também vai ajudar a dar o sabor, né, o doce. Legal, não sabe o que fazer com aquela banana que tá pretejando aí na sua fruteira. Inclusive, dá até pra congelar. Quando tiver ali, não dá, não vou conseguir comer, congela, coloca no congelador que dá pra usar. Pra virar sorvete. Não, dá pra fazer um espinho. Dá pra fazer um monte de coisa. Muita coisa. Óleo de coco, tá? Pode usar um óleo convencional também, pode, mas o óleo de coco é um pouquinho mais limpo, de forma geral, e ele vai dar um sabor a mais também. Então, ele vai mais pro paladar doce, né, então vai ajudar como não tem açúcar, né. Ali nós temos o fermento em pó, uma colher de sopa, aqui tá junto a canela e o cacau. Ah, já põe juntinho aqui. Já coloquei junto, porque é quantidade pequena, né. E a água. A receita, ela parte a partir de duas colheres de sopa de água, porém, aqui, é uma massa muito firme. Ela fica quase um brownie. Se eu olhar ali no prato, né, você vê que ele fica quase um brownie. Então, o ponto aqui é o manejo na hora de bater essa massa. Então, vai colocar no liquidificador, vai bater, vai mexer, pra pegar ali a consistência. Não precisa estar tudo 100% triturado, mas esse é o ponto, né. Então, é isso. Aqui a gente tem aqui de apresentação. Além disso, eu trouxe aqui o whey protein isolado, sem lactose. Isso aqui é um plus, é um extra. Na verdade, isso seria uma cobertura. Basicamente, depois a gente vai colocar uma aguinha, mexer, fazer uma caldinha e colocar por cima, já pegando o gancho, de novo, das Olimpíadas, pra quem faz atividade física. Além de tudo isso que eu falei dos nutrientes funcionais, a gente vai ter uma carga de proteína também, pra pessoa que, às vezes, não consegue comer muita carne, enfim. O whey protein, ele vai ajudar nisso. Sim, porque aqui o pessoal... Nós precisamos começar a receita, senão não vai dar tempo. Então, vamos. Vamos começar a colocar? Vamos lá. Eu quero que, no mínimo, o pessoal saiba a ordem. Tem uma ordem certa de colocar no liquidificador? Aqui, é preferível colocar os alimentos líquidos primeiro, os mais pastosos, e colocando o restante em seguida. A única coisa que fica por último é o fermento. O fermento, tá ok. Então, vamos começar pelos ovos, que já estão os quatro ovos aqui. Quatro ovos, legal. Vamos colocar o óleo de coco também. É meia xícara? Não, aqui é meia xícara. Isso. Meia xícara. Coco. Ah, eu gosto de óleo de coco também pra todos. Ajuda bastante, pois. Vamos colocar a banana, que é uma banana inteira, tá? Tá madurinha, vai virar líquido já já também. Isso. Ela tá bem... E a ideia é essa mesmo, tem que tá bem madurinha ali. E a gente já pode bater pra dar uma... É... Emulsificada aí. Emulsificar um pouquinho. É rapidinho essa primeira parte. Isso. E agora a gente vai adicionando aos poucos, agora que entra o segredo. Porque aí vai ter que bater um pouquinho, mexer na mão, vai ter que fazer atividade física aqui também. Vamos lá. Vamos colocar agora a farinha de amêndoa. A farinha de amêndoa é meia xícara. Tá. Vamos bater mais um pouquinho, tem que colocar aos poucos. Tudo aos poucos. Isso. A gente vai pegando aqui. Vamos colocar aveia, uma xícara de aveia. Aveia em flocos mesmo, tá? Pode ser farinha de aveia, mas aí se for a farinha de aveia é meia xícara. Farinha em flocos, uma xícara. Tá. Mas a farinha em flocos, ela tem mais fibra. Então... Então é melhor. Faz mais sentido, sim. Já que tá fazendo uma receita funcional. Agora vamos pra... Vamos colocar aqui o cacau e a canela, que já tá junto. O cacau é uma colher de sopa, a canela é uma colher de chá. Tá. Colocou tudo aqui. Você vê? Por enquanto ainda tá fácil de bater. Sim. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente tem que ir pro intervalo, ainda falta a ameixa e a uva passa. Isso nós vamos colocar agora. Isso. Vamos pro intervalo batendo e a gente volta já. Vamos pro intervalo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Há 25 anos e em todos esses anos buscamos anunciar o Senhor Jesus pelos meios de comunicação. Isto não seria possível sem a ajuda de tantas pessoas que todos os dias se dedicam para cumprir esta missão. Muito obrigado a todos os colaboradores que dedicaram suas vidas a esta obra nestes 25 anos. Que Deus os abençoe sempre, cada vez mais, cada dia e que retribua todo o trabalho em favor do reino de Deus. TV Século XXI Nossa identidade é anunciar Jesus Você quer saber como pode ficar ligadinho na Rede Século XXI de qualquer lugar? Baixe nosso aplicativo, acesse a loja de aplicativos do seu celular ou tablet. Na busca, digite Rede Século XXI e clique em instalar. Pronto! Agora você consegue acompanhar a programação da Rede Século XXI ao vivo, faz pedidos de oração e muito mais. Mais informações, 19 3871 9620 Domingo é dia de louvar o Senhor. Venha viver uma experiência profunda com Deus no programa Louvemos o Senhor. Um dia de muita unção, com pregações carismáticas e adoração ao Santíssimo Sacramento. Vamos clamar diante de Jesus vivo na Eucaristia por suas intenções, pela cura das doenças físicas, emocionais e espirituais. E dia 18 de agosto tem Padre Luciano Oliveira da Fraternidade Jesus Salvador na Associação do Senhor Jesus. Maria é a Arca da Aliança. Esta Arca pura por dentro e por fora. E ainda, presenças de Padre Eduardo Dougart e Irmã Luísa Tessila. Um domingo abençoado com celebração da Santa Missa em dois horários, nove da manhã e quatro da tarde. Sempre com sacerdotes disponíveis para confissões e aconselhamentos. Traga sua família, agende sua caravana pelo telefone ou WhatsApp. 19 38719620 Louvemos o Senhor, domingo 18 de agosto, ao vivo. Às nove da manhã, aqui na Rede Século XXI. Muito obrigada por todos esses recadinhos carinhosos que eu estou recebendo aqui pelo YouTube. Muito obrigada. Mas o que eu quero mostrar para vocês agora é o pessoal que está mandando para o nosso WhatsApp a foto com a vovó. É 19 997742698. E olha só, a Nayane colocou aqui. Boa tarde, Rita. Gostaria de homenagear minha querida vovó Raimundinha pelo seu dia da vovó. É isso aí, Nayane. Parabéns, Raimundinha. A Jaqueline colocou vovó Maria Tereza com os netos Breno, Tales, Matheus, Eloísa e Alice. Ô, família linda! Vânia Silva, boa tarde. Rita, não tenho mais os meus avós, mas tenho os meus netos maravilhosos. Então você é vovó, Vânia. Deus te abençoe. Alice e abençoe o Bento também. A Ivonete colocou eu e meu esposo. E meu netinho, o Davi, ele é especial. Nosso presente de Deus. Sou muito grata. É isso aí, a gente tem que agradecer mesmo pelos netinhos e pelos vovós. E vovôs, né? A Elza, boa tarde, Rita. Esses são os meus pais. Ô, Laurindo e a Aparecida. Parabéns pra eles. E eles já têm bisnetos. Olha isso. A Ana Cláudia, boa tarde, Rita. Esse meu netinho, Miguel. Parabéns, Ana Cláudia. Deus abençoe, viu? A Eliana, com as netas, a Manuela e a Isadora. Amo esses momentos. É um privilégio ser avó. Agradeço a Deus. E olha, tem que agradecer a Deus mesmo. Sabe por quê? É um presente. Os filhos já são um presente pra nós. Mas, quando a gente tem a oportunidade de ver os nossos filhos gerarem filhos e esses filhos trazerem pra eles alegrias e pra nós também como avós, é uma benção. E eu agradeço aqui, aproveito pra agradecer ao meu filho João Guilherme, que é o meu filho mais velho, a minha nora, né? Obrigada, Poliane, pelos meus três netos. A Isabelle, com 16, a Beatriz, que domingo vai fazer 13 e o Arthur, que em outubro vai fazer 10. Amo vocês, viu? Tanto filhos, nora, como todos os meus netos. Ó, beijo pra vocês. Paulo, batemos tudo. Carlos. Ah, Carlos. Carlos, é que você... Eu vou até falar o sobrenome dele, você vai entender por que que eu misturei tudo aqui. Que é Carlos Pautanin. Isso. E eu fiquei com isso na cabeça. Meu querido, você já colocou na forma. Sim. Agora, mostra a forma aqui pra nós. Por quê? O ideal é que fique até a metade da forma. Isso, metade ou talvez um pouquinho a mais. Mas se seguir essa receita e usar a forma inglesa, né? Que é essa forma quadradinha aqui, vai dar essa quantidade aqui mesmo. Não tem erro. É seguir a quantidade da receita, vai dar isso aqui. Sem preocupação. Mas não pode passar muito. Ele não cresce... No forno ele pode crescer e transbordar, mas essa é a quantidade correta aí pra... De massa. Isso. E esse já vai pro forno, o forno já está aquecido. E a gente, claro, com muito carinho, aguarda aqui no nosso espacinho de experimentar, né? Os experimentos do programa Mulher.com aqui, ó, nesse cantinho gostoso. É... Eu vou... Hã? Ai, é... Chique, né? O Carlos, que está na câmera 3, nosso cinegrafista, disse assim... Pode vir cá, vem pertinho de mim. É, ele disse assim que é canto da degustação. Ó, que chique. Que legal, hein? É. Ai, que delícia, gente. Agora eu queria saber... Eu posso experimentar um pedaço? Claro. Você me serve, por gentileza? E olha, gente, eu tô muito curiosa, porque você viu todos os ingredientes que são separadinhos aí pra essa receita. Vale lembrar que a tela dos ingredientes nós já disponibilizamos e você pode assistir novamente quantas vezes você quiser essa receita no nosso canal no YouTube, viu? O Carlos fez com muito carinho, nutricionista, trouxe pensando em cada um dos ingredientes e eu quero muito mesmo que você possa fazer esse bolo, que eu vou experimentar agora. Carlos, olha só. Vamos lá, hein? Perfeito hoje, antes de vir pra cá, hein? Hum... Parece que tem açúcar. Delícia! Parece que... Gente, parece que tem açúcar. Muito bom. E é só o açúcar da ameixa com a... Com a uva passa, a banana... E a banana, é verdade. E a banana bem madura, né? Gente, não precisa de açúcar, de repara de pôr açúcar em tudo. Eu falo que dá pra gente aproveitar muito, né? Os alimentos, né? O que o alimento tem a oferecer pra fazer preparações diferentes. Volto a dizer, não é que não possa comer um bolo simples, né? Hoje a nutrição tá gerando muito terrorismo nas pessoas. Na verdade, a nutrição tem que ser libertadora, né? Não terrorista. Mas é legal você intercalar esses alimentos com algo mais funcional, pra trazer mais nutrientes, né? Pra trazer uma riqueza nutricional melhor. E isso, consequentemente, vai trazer melhor qualidade de vida, parte estética, né? O pessoal se preocupa bastante com isso hoje. Então, aqui você tem uma gama de vitaminas. Mas eu tô curiosa com uma coisa. Aquela caldinha que você falou aqui. Ah, legal! Como que a gente faz? Podemos fazer juntos? Claro, vamos lá. Aí, aqui a gente tem, inclusive, algumas possibilidades. Uma delícia! O que que eu trouxe aqui? Eu trouxe o whey protein, que é basicamente um suplemento de proteína muito usado pra ter atividade física. E o pessoal olha pro whey protein e fala, Nossa, isso aqui é só colocar naquela garrafinha e beber depois que sair da academia. Não, isso aqui você pode fazer receita, dá pra fazer várias coisas. Esse aqui não tem lactose, não tem açúcar também. Basicamente, a gente vai acrescentar água nele, mexer, fazer uma calda e colocar por cima do bolo, tá? A gente pode colocar geleia também como cobertura. É uma coisa que dá pra adaptar bastante. Mas vamos lá. A gente coloca um pouquinho de água aqui. Mexe. É bem tranquilo. Nossa, ele dilui bem rápido. É bem tranquilo, tem que mexer bastante. Olha aí. Mexer. E a gente pensa assim, ah, é só pra quem é atleta ou pra quem faz academia? Não. Geralmente as pessoas falam isso. Sim. Ah, o whey protein é só pra... Não, não é só então. Não. Isso aqui a gente pode incrementar. Inclusive, é até interessante você ter proteína nessas refeições, porque ela vai diminuir o índice glicêmico da refeição. Então, aquele pico de glicemia que poderia acontecer por ter carboidrato nessa refeição, ele vai ser menor, porque a proteína segura um pouco esse carboidrato ali no sistema digestivo. Então, mais, por exemplo, um diabético, isso aqui é interessante. Olha, só mostrando aqui. Olha, tá vendo aí? Ele falou assim, não precisa triturar tudo. Olha, achei uma uva passa aqui, ó. Tá vendo aqui? E agora, vamos jogar a caldinha? Vamos, ó. A gente coloca aqui por cima. Quer uma colher? Acho que dá pra... Dá pra pegar? Você que sabe. Se quiser, tá aqui. Hum, delícia. E agora, eu vou dar mais uma experimentadinha com essa caldinha aqui, ó. Pra você ver aqui, ó. Olha isso. Hum... Nossa, que diferente. É diferente, né? Hum... Ele é sabor baunilha. Ele tem uns grãos, isso porque é cookies, né? Ele vem triturado, mas ele é sabor baunilha. Muito obrigada, Carlos. Eu que agradeço. Olha, e hoje a gente recebeu aqui o nutricionista, o Carlos, pra não errar de novo, né? Pauta, Ninho. Isso. E aí, a gente agradece por esse bolo maravilhoso. Olha, hoje o lê não tá aqui, então eu vou deixar o meu bolo com tranquilidade. Ninguém vai vir aqui pegar meu bolo, sabe, Carlos? Não, não tem problema nenhum.